Desde 1981, a farmácia magistral vem conquistando credibilidade, manipulando seus medicamentos conforme recomendações das normas de boas práticas de manipulação. Investindo na melhoria de sistema de qualidade, em treinamentos, em informatização e em novas tecnologias. No dia 21 de novembro, comemora-se o dia da homeopatia, que é o ramo da ciência médica baseado na teoria da cura pelos semelhantes. O que significa que uma substância que produza sintomas de uma doença em uma pessoa sadia, pode curar os mesmos sintomas em uma pessoa doente. A homeopatia atua tanto na cura de doenças agudas e crônicas, quanto na prevenção das mesmas. A farmácia magistral é pioneira em medicamentos homeopáticos na cidade de Matão. E queremos, através dessa homenagem, registrar o fundamento da nossa missão, trabalhar pela saúde de nossos clientes. A farmácia magistral é um grande 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 grande